Então, vamos começar. A parte que eu vou falar... Carboidrato, aquela tabela que eu dei na aula passada, eu não consegui incluir. Na real, que eu estava com a impressora do programa, eu não consegui incluir. Depois eu vou, mas ela já está no site. Vocês podem pegar a tabela lá. Eu vou botar hoje na page. Para quem não me conhece, não é? Eu vou botar aqui o site. Aqui, olha. Para quem me conhece, vocês podem me achar. No Facebook, Diego Silva Lemele. E podem me perguntar a qualquer momento, gente. Entende? Uma hora e meia, sei lá, uma hora que a gente tem, é muito pouco para poder tirar todas as dúvidas. Então, por isso que eu me estendo nas redes sociais também. E qualquer dúvida, vocês podem gostar até no comentário do outro vídeo, que eu estou lá para responder. Entendeu? Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu falei sempre assim, as comidas e as substâncias. A gente vai estar falando da primeira fonte de energia da gente, seus carboidratos. Esse nome carboidratos vem do seu composto, que é o carbono. Mas, para você lembrar, o mais importante é a palavra açúcar, que é a comida, né? Então, carboidratos que a gente vai falar são dois tipos. Os monossacaribros. Que? Monossacaribros. Isso é fácil, gente. Sacaribros é o nome do latim para açúcar. Você ouviu? Você nunca viu a docente chamada sacarosa? É para eles que o Deus lê. Então, são divididos em dois. Os que são seis. Os que têm seis carbonos na sua molécula. Eles são, como é que é? Eles são a glicose, glicose, a glicose e a galactose. E tem, os que possuem cinco carbonos. Esses são os mais importantes. Porque vai ser a ribose e a dexoribose. Esses açúques que vão compor o nosso DNA e o RNA. Olha, essa siga, bem em inglês, na verdade, poderia ser ADN. Que é ácido dexoribonucleico. Nucleico por quê? Vem do núcleo. Entendeu? Sim. Mas, ou seja, é importante que a gente tome açúcar até porque a própria constituição do DNA, nosso quadro genético, entende? Mas não cansa, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois dos monossacarindios, a gente tem os disacarindios. 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 Basicamente, eles são três. O que vai ser a palavra disacarindio? Significa que você vai pegar dois açúcares e eles vão se combinar. O primeiro açúcar que a gente usa quando a gente alimenta tem o nome de lactose. O que é lactose? Lactose simplesmente é a melicose somada com a galactose. Então, você lembra esses nomes? Eu acho que eu vou pensar assim. A nossa galáxia e a lactose. É a bia láctea. Lactose. É sério. As coisas vêm da linha. Não é tão que as palavras são assim, entendeu? Esse aqui vai ser de origem animal. Né? E ele vem do leite. O que acontece com pessoas que têm... A pessoa que tem alergia à lactose, na verdade, ela tem alergia à lactose da baca. Olha o tamanho dela. Entendeu? Na verdade, todo mundo deveria ser alergia à lactose da baca. Mas a gente cria tolerância. Entende? A grande maioria das pessoas cria tolerância a certas substâncias. Tá bom? É... 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 A seguinte... Ela vai se chamar sacadrose. Que é exatamente aquela que você vê na adoçante. Algum adoçante, né? Ou de tempos químicos. Ela simplesmente vai ser uma quincose com uma frutose. Olha... Frutose... O nome já diz. Que é... Da onde tem a fruta? O sabor doce da fruta. Tem lá na planta. Então... Esse disacarídeo vai ter origem vegetal. E... Geralmente, você tira ele da cana de açúcar. E... Pagem. Esse disacarídeo é o só açúcar que você toma todo dia. Aquele açúcar branquinho. Só que... Percebe. O açúcar primeiro que vem da cana é o açúcar mascavo. Aquele que é mais escuro, que não adoça tanto. Aí eles colocam esse açúcar mascavo em processos químicos para poder ficar bem estranho e fininho daquele jeito. Por isso que ele faz mal. Porque ele passa por mais processos químicos para poder ficar daquele jeito branquinho. E o açúcar mais calmo não. Já mais... Já mais saudável. Entende? Então, basicamente, essa acarose é o açúcar que a gente está acostumado. Tá legal? E por último. Isso aqui é mais para quem gosta de beber. É a maltose. 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 A maltose, ela é uma bifose. Junta com a outra bifose. Você encontra primeiro ela, uns rins. Na cerveja. Cerveja. E o... E a palavra é o malte. Se você olhar uma cerveja, você vai ver assim. Maltado. Malte. Contém malte, pincel. Entendeu? Nada mais é do que esse tipo de... De açúcar. Tá legal? Alguém está com dúvida. Eu estou terminando a aula passada. De... 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 De nutrição. Tá legal? Então... Fora esses açúcares, nossa segunda fonte de energia, são os chamados lipídios. O lipídio, nada mais é do que molduras. Tá bom? Se você reparar, eu dei na aula passada uma lista enorme. E essa eu vou dar uma lista pequena. Por quê? Geralmente quando em biologia se conta a força do assunto, é porque o assunto é muito complexo. Entende? Então, quanto menos eu falar, quer dizer que mais o assunto vai se estendendo. Vai se complicando. Então, um deles é esse aqui. Os lipídios. Eles possuem, vamos dizer assim, uma gordura... Uma unidade menor de gordura. Que é esse tipo de sinólogo. Chamado ácido. Gásco. 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 E Effoli. É... O que é que acontece? De nunca reparou... A pessoa tá... A pessoa tá reciclando óleo de cozinha. O que a pessoa que recicla óleo de cozinha precisa, não é do óleo em si. Mas quando você está fritando a sua comida, a gordura animal, ela derrete e fica dissolúvel no óleo que está lá. Então, na verdade, o que a pessoa está querendo é a gordura que está lá, entende? Essa gordura dos filhos, por quê? Com esse álcool que está dentro dela, você consegue formar a glicerina. O que é a glicerina e o sabonete? Na verdade, eu nem sei bem se o sabonete deve ter, né? O sabonete doido, ele deve ser diferente, deve ter umas misturas. Mas o sabonete que eu acho que é mais que é homem, que é aquele do febo, que é glicerina mesmo, eu falo que é para mim porque eu me sinto muito mais lindo que um sabonete de glicerina. Ele vem da nossa gordura animal. Alguém aqui já viu o filme do Brad Pitt, Clube da Luta? Você viu? Ninguém nunca viu esse filme mesmo. Esse filme é ótimo. Tem uma cena que eles estão roubando gordura humana. O Brad Pitt vendia sabonete. E ele falava que o melhor sabonete é aquele que vende a gordura humana. Aí ele ia em um hospital que fazia ali pela aspiração e roubava. Aí tem uma cena que os sacos de gordura fúria caem em cima deles, amonchento. É um negócio muito feio, mas eu acho que a gente tem uma gordura de verdade não. Muito feio. Entendeu? Percebe? Existem coisas que são solúveis em água. Outras que não são solúveis em água, mas são solúveis em óleo. Se você sujar sua mão de graxa, usa óleo ou carosene que vai limpar rapidinho. Isso tem a ver com química. Entende? E isso tem a ver com gorduras. Eu só queria que vocês pensassem o seguinte. O grafite que vocês estão usando, ele é formado de carbonos também. Mas não vai comer grafite aqui, não vai dar certo. Porque a molécula de grafite é diferente da molécula do açúcar. É uma molécula bem complicada. Entende? Que é diferente da molécula do diamante, que também é carbono. Mas, basicamente, eu diria que nós somos água, gordura e açúcar. Basicamente, proteína. Tá bom? E agora a gente vai dar um zoom sobre o que a gente é. Eu montei aqui essas figuras. Vamos começar do início. Para começar do início, eu preciso dessa aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? A pele. A pele? A pele? Não sei. Chegaram perto. Estamos falando de ela. Vamos começar a falar sobre a digestão celular. A primeira coisa que vem na célula é a membrana celular. Oi? Entendido. É no grositário. Isso aqui dá um zoom enorme numa célula. A primeira coisa que você tem em mente é que a célula é revestida com uma membrana de lipídios, gorduras. É uma membrana que tem dupla camada. Tudo bem? Essa aqui é a membrana celular. Percebe que ela tem um monte de proteína junto. Isso aqui, por exemplo, é colesterol. Tem vários componentes. Se vocês falarem pele, eu vou começar a falar aqui de uma coisa, vou fazer uma analogia. Vocês não sabem o que é reflexologia? Não. Tem a mesma cultura. Já viu aqui o pessoal que coloca os rendacinhos no... Os galancinhos no... Então, a reflexologia é para fazer analogias com os pontos do nosso corpo, com as partes dos órgãos do nosso corpo. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou fazer reflexologia na célula. Por isso que eu vou chamar de digestão celular. A primeira coisa que a gente tem, quando a gente se alimenta, é a nossa pele, nosso lábio. Ele que vai sentir os sabores, as primeiras sensações do que está chegando. Olha, a membrana celular faz exatamente isso. Ela tem esse monte de proteínas e moléculas para poder identificar o que está entrando, o que está saindo. Então, ela vai fazer o papel como se fosse a nossa pele. Tudo bem? Vamos ver. Na última aula eu vou ter que ficar com o caíno do balão. Vamos ver se vai cair. Olha, esses dois aqui são meus. Ah, vai cair. A água? A água? A água? A água? É, é pior nem. Ficou assim? Não. Você tá copiando? Pode tirar a água também, gente, se quiser. Mas agora não? Agora não precisa cuidar. Tá bom? Bom, em seguida, gente, a gente tem uma coisinha simples. Só que esse é um problema que a gente tem na ciência hoje em dia. A gente fica explicando as coisas em partes. Mas certas coisas tem que explicar em conjunto. É, uma delas é o isossomos e o complexo de Golgi. O isossomos é essa bolinha que, imagina, eu tô com a membrana aqui e depois eu vou mostrar uma foto completa. Eu tô com a membrana aqui e o isossomo está exatamente aqui, acima do complexo de Golgi. Ele surge do complexo de Golgi. O isossomo ele vai fazer o papel como se fosse uma boca. Ele que vai fazer a membrana abrir e fechar. Vai pacificar algum nutriente ou vai experimentar alguma coisa que ele não quer mais na célula. Então, da mesma maneira que a gente come, a gente vomita, o isossomo faz isso. Entendeu? Ele vai fazer o papel do corpo. O complexo de Golgi, o nome já diz, já é muito complicado. Ele basicamente vai fazer o papel como se fosse nossos dentes. Ele que vai processar as nutrientes que estão entrando na célula. Você está entendendo a linha de raciocina, a analogia que eu tô fazendo com o corpo humano? Olha, organelas, nada, vem do nome órgão. Só que seriam órgãos pequenos, da célula. Então, eu tô pegando esse pensamento pra ajudar vocês a entender cada uma certa. O complexo de Golgi, basicamente, também vai fazer o papel como se fosse o nosso... É... A gente tem a entrada da boca que vai dar um tesouro. Tudo bem? Mas existe alguém que faz esse papel como se fosse o nosso... Quem não faz esse papel... É... Cadê? Cadê? Aqui. Olha, aqui tá um conjunto completo. Eu tenho a menina. Eu tenho misossomos, que armem e fecham a boca. O complexo de Golgi, o processo, como se fosse os dentes. E aí, existe alguém que faz o meio termo entre o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático ruboso. Ruboso é porque ele tem essas pintinhas pretas. Eu vou falar o que são essas pintinhas pretas. Mas quem faz o meio de campo é o retículo endoplasmático liso. Eu preciso... É como se fosse o papel do... É como se fosse o papel do... 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 do resolvo. Ele vai ligar tudo ao nosso... intestino. Um... ... o... o retículo endoplasmático ruboso, ele vai fazer o papel do nosso intestino. Ele que vai absorver... os nutrientes. Mas não é tão simples assim. É preciso de algumas coisas. Vamos falar mais um pouco dele... Mas tá tudo ficando... Tá tudo ficando certos. Na primeira aula, tudo caiu e o que eles vão ter. Aqui, aqui é uma foto só do retículo endoplasmático liso e rugoso. Está vendo como o liso faz um papel secundário só de ligação entre o complexo de Golgi e o retículo grosso, endoplasmático grosso? Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, todas as organelas são formadas na mesma membrana celular. No final, vocês vão entender porque. Mas no fundo, a única coisa que diferencia são algumas funções, mas são todas membranas. São todas chamadas de imaginação da membrana celular com a cabeteca. Entendeu? Mas é, os componentes são os mesmos. Só que o liso faz esse papel de ligação, transporte. E o rugoso faz esse papel de assimilação das proteínas e das coisas. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para mim que eu só usei arte aqui, ó. Se eu tivesse uma foto real, a gente é muito acostumado assim, ah, não, eu só acredito que você vê a foto real. Só que não dá para você tirar uma foto real se for começar a ver a foto real daqui a pouco. Não dá para você tirar uma foto real de uma célula, ela vai começar a perder resolução. Pelo simples fato que não dá para você tirar uma foto direito, uma foto do jeito que a gente está acostumado, de uma molécula. A gente que usa a arte para poder representar como seria uma molécula. Entende? A arte, ela serve para evidenciar a informação do cara passado. Entende? Então por isso que eu estou usando a arte aqui. E também aqui, o centro de tudo está lá no núcleo. Aqui está a cara da tela, gente. Agora, vem cá, o que são esses pontinhos feitos que dão nome de rugoso ao... Ao retículo endoplasmático, gente. Ao irritante dos ribossomos. O ribossomos, gente, ele não é um cloro janelo, porque ele não é formado de... De lembrando. Ele na verdade é um componente do retículo endoplasmático. É... Como vocês podem ver, ele é muito pequeno, e ele está num conjunto tão grande que não dá para você tirar a foto. Não dá para você tirar a foto. Então você precisa da arte para poder entender o que que ele faz. Olha o que arte nos livros. Nos livros dizem o seguinte, você acredita realmente que existe molécula apagadinha assim? A molécula é muito mais complexa. Mas para explicar o que está aqui, para quem serve o ribossomo, eles fazem isso. O ribossomo, a primeira evidência, você lembra da imagem que eu falei? Imagina a célula como se fosse um computador, tem um código, o software e o hardware. O ribossomo é a primeira evidência de que o núcleo se comunica com o resto da célula. O núcleo, ele solta uma coisa chamada RNA-transmissor. O RNA é mensageiro. E ele meio que dá o código para o ribossomo dizer para o resto da célula que tipo de proteína que ela precisa. E aí ele pega uma matéria mínima, que é os aminoácidos, e vai transformando de acordo com o código que está aqui. Se você pensar o computador é assim, o código não está só no HD. Ele está na memória, ele está no processador, ele está na BIOS. Ele está em tudo que é parte. A imagem é essa. Então, o ribossomo, isso aqui é mais uma molécula do que uma canela, entendeu? Que ela simplesmente vai fazer, vai sintetizar as proteínas que chegam com as proteínas que tem que entrar dentro do núcleo. Tudo bem? Vamos ver o que tem mais. Olha só, é engraçado. A primeira aula, a guarda bandeira, ela sempre atrasa. Como sempre acontece, que eu sempre não consigo terminar. E aqui eu estou conseguindo fazer tudo certinho. É que a primeira vez, eu acho que a primeira coisa do dia, sempre estou com uma soma. É sempre assim. Vamos lá. Eu pulei rapidamente. É que assim, toda analogia, ela tem defeito, né? Não dá para a gente explicar tudo com analogia, mas ela ajuda você a lembrar. Eu quero que vocês lembrem, essa sequência que eu estou falando, isso vai fazer vocês lembrar o funcionamento das organelas. Né? Se eu estou fazendo uma digestão celular, eu tenho que ter também uma bexiga, né? Qual que é a bexiga da célula? É uma coisa chamada maculo. Qual o papel da bexiga? Armazenar o elemento que você comeu. Basicamente. Basicamente é isso. Ela digere? Digere, mas poxa, até do dente digere. A digestão da sol que a alimentação da bexiga é tudo. A saliva ajuda, entendeu? Ela basicamente é armazenar comida. Por que eu quis botar a foto de uma célula vegetal? Porque ela tem um bagulho muito maior do que a célula animal. E pensam, vocês vão entender por quê. Por que ela tem que ser maior? A planta sai correndo atrás do aumento dela? Então, quando o alimento chega, ela fica armazenada o máximo possível. Né? Vai que depois falte comida para ela. Você vê como é que a natureza pensa? Ela assim, ela tem... Isso aqui é quase na escala. É quase um detalhe ou mais na vantagem da célula. E alguém me perguntou sobre a parede celular. A parede celular aqui também está bem explicada. A parede celular é simplesmente uma molécula chamada de celulose. Vocês nunca ouviram falar que ela é celulose? É papel. As fibras que formam papel, nada mais são do que a parede celular morta, pensa assim. Olha que louco. Uma madeira... A gente esquece que papel vem da madeira. A madeira é rígida pra caramba. Tem gente que fica achando que papel é uma molenda, né? Na faculdade de licenciatura, eu fiz toda uma demonstração de que papel não é molenda. Eu consegui com papel segurar, sustentar um celular pesado. Basta você fazer o organismo papel que você retorna a força natural que as filhas têm. Entendeu? Papel, por exemplo... Papelão, né? É utilizado em arquitetura pra você construir andanhas. Ao invés de você ter andanhas de perna, você usa papelão, por exemplo. Entendeu? É ousado. Então tá, isso aqui seria a nossa bexiga. Eu tô tomando ela agora porque foge um pouco da reta. Ela não fica na reta do pensamento. Mas vocês podem pensar. Da bexiga, mais inteiramente, eu tenho um retículo neoplasmático rugoso, que é como se fosse o nosso intestino. Eu vou mostrar aqui uma foto da célula como um todo pra vocês entenderem o que eu tô roubando. Entendeu? Entendeu? É a... Eu vou parar, mas dá pra... Já pra... Já pra... Após sentar. Eu vou chegar na... Hoje tem festa lá em casa, né? Aí tem um monte de criança. Mais de criança. Eu vou mostrar isso aqui tudo pra eles. Vou ensinar pra eles. E vão se amarrar, cara. Crianças amaram coisas diferentes. Eu vou mostrar isso aqui tudo. Grandão, né? Perfeito. E essa é uma coisa grande também. Então, aqui não tá muito bem, mas olha. Simplifica tudo que eu quero que vocês saquem. Tá vendo? Tá vendo? Membrana. Celular. Isossomos macossitando ou expelindo álcool. Complexo de rosto processando. Como se fosse uma fala. Retico endoplasmático nisso. Fazendo um medicão. Retico complexo de hoje. Retico endoplasmático rugoso. É rugoso por quê? Porque ele possui pintinhas escuras. Que são os ribossomos. Os ribossomos que pegam o código que é enviado pelo núcleo. Que o núcleo vai em volta aqui na carioteca. Tranquilo? Esse pensamento que eu quero. Isso é uma digestão. Não é? Mas pegando essa analogia, não existe só digestão no corpo humano. Existem outras coisas, né? Aí eu fiz caramba porque você não dá aula toda, cara. Tem algo mágico nisso. O tempo, cara, é muito relativo, cara. Impressionante. Eu não consegui dar essa aula toda na turma de manhã. Caramba, vamos lá. Olha só. Oi? Acabou? Não? Se acabar, aperta aí. Isso aqui se chama centriumos. Por que eu quis mostrar duas fotos? A artística e a foto de microscopa. O que é um quadro que eu sempre tive é o seguinte. A gente tem que lembrar que os flagelos e os cílios vêm dos centriumos. O flagelo, principalmente, é simplesmente o colocamento do centriumo cá fora. Só que a dúvida é o seguinte. O centrium é só isso aqui mesmo? Aqui na copa, é só isso aqui mesmo. E botou na horizontal e botou na ortogonal a ele. Tá vendo? Tá vendo? O centriumo... Não, tá vendo? Quer chegar perto? É. Essas fotos também estão no site. Então, na fanpage, eu rodeio biologia. Fiquei tudo lá. Percebe. O centriumo, eu quis fazer uma analogia com o assunto imbigo. Que a palavra centro, centriumo, tem a ver com imbigo. Já viu aquele desenho do Leonardo da Vinci, que é um homem pilavo? No círculo? Aqui eu olhei pra provar, eu resolvi pra provar que o centro de massa do homem está exatamente no umbigo. Entendeu? Se você olhar, o centro do círculo está bem no umbigo. Entendeu? O centro de massa da gente é no umbigo. A das mulheres é no umbigo, mas elas têm um pouquinho pra trás por causa do bebê, né? Se elas ficarem ligadas, mas é no umbigo. Aí eu estou pegando a analogia com o umbigo por dois motivos, por causa desse motivo também. Olha, a gente quando nasce, a gente não está ligado no cordão umbilical da nossa mãe. Olha, olha só que legal. Os centriumos, o papel principal deles é servir de suporte na hora da reprodução celular. Olha só que legal. Os centriumos, eles se multiplicam na hora da reprodução, tudo se multiplica. Aí fica um centro de um lado e um centro do outro. Ah, por isso aqui faz essa movimentação. São proteínas. Tenha em mente que não dá pra definir as proteínas aqui. Elas são menores, mas são proteínas que fazem essa movimentação. Comandadas pelo DNA, pelo código genético. Mas está vendo? O centrium é como se fosse um cordão umbilical. Ele vai servir de suporte na hora da reprodução. Olha, nascer não é reprodução. Aí vocês podem pensar nisso. Um umbigo, centro, centrium. Percebe que tem um monte de linha dentro do centrium? Esse monte de linha que sai do centrium é exatamente isso aqui, olha. Acabou? 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 Acabou não. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Aqui, olha. Esse monte de linha... Vou botar aqui. O artista, para simplificar, ele vai... O artista, para simplificar, ele vai...